Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos. Quero mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês neste dia. E hoje a mensagem de reflexão está no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2 em diante, que diz assim E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava banhando e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Elian, mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio e ele se deitou com ela. Somente até aqui, querido, eu quero dar como tema esta reflexão. Cuidado com a distração. Querido, a Bíblia vai mostrar Davi, um homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus, irmãos, é alguém que tem intimidade, é alguém que anda com Deus, é alguém que fala com Deus, é alguém que ouve a voz de Deus. Mas um dia, Davi estava distraído, querido. Ele se levanta da sua cama e ele passeia pelo terraço da casa real. E a Bíblia diz que ele agora, por distração, observa a mulher de longe tomando banho. E ele olhou e viu que ela era muito formosa, perguntou quem era aquela mulher e quando descobriu que era a mulher de Urias, a Bíblia diz que ele mandou que ela fosse introduzida à sua presença. Querido, a distração, ela gerou na vida de Davi, ela trouxe para a família de Davi grande ruína, grande destruição. Quantos homens, muitas vezes, eles estão focados em um propósito e de repente ele desfoca, ou seja, ele deixa a distração de alguma coisa roubar o foco, a atenção daquilo que ele estava fazendo, daquilo que ele estava planejando, do algo que ele queria alcançar. A Bíblia diz que por conta da distração de Davi, uma das suas filhas, querido, sofreu violência, um filho mandou matar o outro irmão, a Bíblia diz que um oficial tira a vida do outro filho, ou seja, querido, a distração na vida de Davi acarretou em consequências terríveis dentro da família de Davi. Deixa eu falar para você, meu querido, não distraia, procure trazer o conceito, procure trazer a união, procure trazer a restauração para o teu casamento, se você estiver vivendo uma crise, procure restaurar a sua amizade com o seu filho, se você estiver vivendo uma crise, mas não deixe que nenhuma dessas distrações, elas tragam consequências, muitas vezes até de morte para a família. As distrações, querido, muitas vezes têm nos impedido de cursar uma faculdade, a distração tem nos impedido de alcançar muitos sonhos, de conquistar uma casa, de conquistar um transporte próprio, de você, sei lá, casar com a pessoa que você tanto ama, que você deseja se casar com ela, então, tudo isso, querido, agrega-se à distração. Se você distrair e perder o foco, você pode ter a infelicidade de viver consequências terríveis como viveu Davi. Então, quero te dar um conselho nesse dia, cuidado, não deixa que nada venha tirar o teu foco, ah, porque a fulana é bonitinha, porque o fulano é jeitosinho, porque a Beltrana tem um cabelo desse jeito, porque o fulano é assim. Querido, não deixa nada, nada mesmo roubar o lugar da tua esposa, roubar o lugar do teu marido, roubar o lugar das coisas boas que você tem. Ah, eu tenho coisas que são simples e humildes, mas é aquilo, querido, que você conquistou com suor. Não deixe que a distração te leve a comprar coisas roubadas, não deixe que a distração te leve a trapacear alguém para se dar bem na vida. Não faça isso, porque a distração nunca nos levará a conquistar as coisas de uma forma saudável, muito pelo contrário, ela levará o homem à ruína. Por que o homem se desvia da presença de Deus? Por causa da distração, querido. Ele começa a deixar de orar, ele começa a deixar de ir à igreja, ele começa a deixar de se envolver nas coisas de Deus e começa a se envolver nas distrações do mundo. E ele acaba se distanciando da presença de Deus. Outra coisa que é bem verdade, muitas pessoas, querido, estão apostatando da fé, estão negando. Por quê? Porque foram atrás de fábulas, atrás de falsos mestres, falsos doutores, para ouvir belas palavras. Continue, querido, vivendo e andando sobre a essência da palavra de Deus. O que eu estou te dizendo, querido, é que você não pode deixar a distração roubar de você o direito de ser feliz, roubar o direito de você ser um salvo, roubar o direito de você viver um relacionamento feliz com a sua esposa e com os seus filhos, ter boas coisas com dignidade. Então, cuidado, querido, a distração está impedindo muitas pessoas de herdar o reino dos céus. Muitas pessoas estão morrendo sem Cristo, infelizmente, indo para o inferno por conta da distração. Então, a palavra neste dia para você é muito cuidado com a distração. Deus abençoe grandemente e que essa palavra tenha falado contigo neste dia.